Então, com o candidato número 1, Juliana, que terá 30 segundos para fazer sua pergunta a quem desejar. A minha pergunta vai para o candidato Rogério Gonçalves. Candidato, o que você acha ou pensa sobre coligação partidária? O candidato Rogério Gonçalves terá um minuto e meio para fazer a sua resposta. Juliana, eu vejo, infelizmente, com um pouco de reserva, porque muitas vezes as nossas coligações não representam a nossa vontade. Eu já tive a oportunidade de estar trabalhando na política, apesar de ser novo na política, tem 36 anos que eu milito, nunca ocupei um cargo eletivo, eu já tive a decepção de presenciar muita discussão perante a organização, ou até o desenrolar. Tem gente que precisa descer de um palanque para outro subir. Eu acho que a coligação, infelizmente, é uma arma que os partidos estão usando para trazer tempo. Eu acho que nós não deveríamos, penso que não deveríamos trabalhar com coligação. Os nossos partidos, se você prestar muita atenção, as nossas ideologias são diferentes. Nós temos algumas coisas que diferenciam a base do raciocínio. E se ela diferencia a base do raciocínio, você não pode simplesmente misturar. Eu acredito que os trabalhos partidários teriam que ser em separados, de forma que cada um faça o que puder, porque hoje a aliança é o que compromete essa corrupção que a gente vê. Os partidos vendem a sociedade antes da eleição. Fulano leva um cargo e o outro leva outro. Com a palavra, posso fazer a réplica? Candidata tem direito à réplica. Um minuto. Então, candidato, como sabemos aqui, infelizmente, nós temos um candidato a deputado federal na cidade de Itajibá, que foi muito bem acolhido pela cidade, e está sendo usado como arapuca para angariar votos para o Odair Cunha. E ele sabe que ele não, ele mesmo já disse isso em rádio, que ele não tem chance de ganhar, porque ele precisa de 90 mil votos. E eu acho que isso é uma covardia com a comunidade itajibense, porque nós, itajibenses, mineiros e brasileiros, não queremos mais o PT no poder. Porque o PT não é uma partida, é uma facção criminosa. Então, eu acredito que ele deveria ser transparente na propaganda dele, e não colocar o símbolo do PT com o tamanho de um átomo. Você não consegue nem ver. Você sabe que tem uma estrela ali, mas você tem que usar uma lupa para você enxergar aquela estrela. Então, você tem que ser transparente antes mesmo do pleito. Então, assim, angariar voto para o PT, para quê? A Tréplica tem direito a mais um minuto. Apenas informando, eu vou pedir para que o sistema de comunicação da Câmara pediu para que, enquanto um microfone estiver funcionando, o outro tem que ser desligado em função de microfonia. Então, toda vez que o candidato utilizar o microfone, assim que ele terminar de usar a palavra, por favor, ele desliga o microfone para que não haja problemas durante a transmissão. O candidato Roger Gonçalves tem direito a Tréplica. Um minuto. Pois é, Juliana, é isso que eu te disse. A política hoje, ela está muito longe de cumprir com sua função. A sociedade, num clamor, não sei se de revolta ou de, talvez, falta de se envolver, ela acha que a política é algo daninho. Não é. Nós somos seres humanos e esses seres humanos, nós temos um emaranhado de células que nós cultivamos, que são políticas. O teu vizinho é uma política, a tua mãe é uma política, o teu pai, o teu filho, a tua escola é uma política, tudo é política. Nós temos a política do trabalho. Se você não vai bem ali, e agora, o que eu vejo acontecer? Eu vejo a união de alguns em detrimento à sociedade. Loteando e vendendo a alma para que possa ter o poder. Agora, o que é o poder? A quem pertence o poder? Eu acredito que o poder é da população. O poder emana do povo, a democracia. E aí